A Ponto 1 Veículos também é parceira da Terceira Visão. Todos os nossos veículos são periciados para oferecer para você, cliente, mais segurança na hora da compra. Venha para a Ponto 1. Terceira visão, a primeira é de quem vende, a segunda é de quem compra e a terceira é nossa, você pode confiar.